Olá, todo mundo! Eu sou a Isa, e hoje nós estamos aqui novamente pra jogar My Café. Faz um tempinho que eu não entro aqui, e ó lá, já tem uns negócios loucos que eu não vou nem ler. Eu nunca acerto esse negócio aqui, eu vou clicar aleatório, e eu não acertei. Sério, é impossível eu achar esse presente, eu já rodei, já fiquei isso, Natal já, mas... E vamos lá, vamos ver o que a gente tem no nível 11, no último eu tava no nível 10, eu acho. Ah, tem umas coisas aqui que tão bloqueadas pra mim, no caso eu preciso estar na cidade, só que como eu não jogo todos os dias, eu acho sacanagem eu entrar num clube, né, assim por dizer. Vamos pegar mais um presente aqui, gente, que isso? Que isso? Ai, pra eu dar tchau pra ele, tchau. Uma coisa que eu faço sempre é deixar tudo pronto pra quando alguém for fazer alguma coisa, já ter... Gente, esse jogo, deixa eu clicar em todos os negócios possíveis. Eu quero clicar em uma coisa só, e ele faz eu pegar todos os itens possíveis desse negócio. Amiga, amada, será que encontramos a entonação do amado? Ai, agora eu tenho um popsocket, ó, tá ótimo de gravar assim, sério. O que a gente tem que fazer? Abrir presente. Ah, não, pera, vamos ver o nosso estoque aqui de especialistas, não vamos abrir presente nenhum. Se bem que o que vem ali é pedra de rosa e anise, eu tenho bastante. Eu tô rica, como vocês podem ver, eu fiquei um pouco viciada, e acabou que eu fiquei rica. É isso, eu gosto de fazer coisa com especiaria, então eu acabei ficando rica. E assim, gente, o que acontece? Quando a gente vem nesse estilo aqui, ah, qual o efeito no ambiente do nosso café nas gorjetas? Então assim, eu tô com, tipo, quatro estilos diferentes no meu café, e ele fala que não é bom combinar mais de um estilo. Então o que eu tenho que fazer? Deixar tudo um estilo só. Mas gente, eu tenho uma dó de gastar meu dinheiro. Eu não consigo, pra mim eu tô com pouco dinheiro ainda, então a gente vai comprando aos poucos. Eu não sei que estilo eu vou fazer, dessa vez eu vou deixar aberto pra vocês, eu vou vir aqui no... Cadê? Aqui, ó. Estilo simples? Estilo simples tá fora... Sai! Estilo simples tá fora de opção, tá? Porque eu não sou simples. Então aqui a gente tem estilo francês, estilo inglês, estilo chinês, que já tem metade. Americano retrô, aurora boreal e loft. Eu queria fazer aurora boreal, porém, gente, não tem muita coisa que... Essa bancada eu não consigo entender como é que ela funciona, ela tem, tipo, um lado e outro e não tem o meio. Cadê o meio dessa bancada? Fica tão feio, gente, não faz sentido. Então, eu não escolhi esse negócio aqui, mas vocês podem escolher se vocês quiserem. Querem ver o meu Ferrari com a bancada que só tem direito e esquerdo e não tem meio? Vocês que mandam! Também gostei muito do loft, eu achei ele muito fofinho, assim, meio um estilo, tipo, desligam o freezer à noite, mas é legal. Então, assim, escolham aí embaixo. Só escolham, gente, só comenta aí, tá? O que tiver mais comentário ou o comentário que tiver mais curtida, enfim. Vocês sabem, a gente tem um jeito de decidir, mas escrevam aí qual estilo vocês acham que eu devo decorar o meu café e daí no próximo vídeo a gente decora ele inteiro desse estilo. Porque sabe que eu não gosto muito de fazer construção, mas tem gente que gosta de vídeo de construção, de decoração. Então, eu vou fazer um vídeo especialmente pra isso, quando vocês decidirem o estilo do meu café. Então, vamos lá. O que a gente tem pra fazer aqui? Tem um board que começará em 10 horas. Uma coisa meio estranha aqui. Ai, gente, eu fico clicando nas coisas nesse jogo. Gente, a mulher tá parada aqui. Ai, ó, eu também tenho uma mudada nele, eu coloquei as bancadas pra lá, mas ficou horrível porque as bancadas não viram pra cá. Ai, gente, não sei, esse modo isométrico aqui tá me dando nos nervos, eu não consigo fazer nada. O que eu gosto de fazer é sempre deixar tudo prontinho, assim. Ai, eu já tenho todas essas coisas de estilo chinês, mas se vocês quiserem que eu mude, eu mudo. Para de clicar nas coisas, eu quero pagar o dinheiro. Ai, gente, esse jogo é muito difícil. Tem algumas histórias aqui. Eu não leio muitas histórias, eu tava lendo só uma que envolvia um assassinato. As personagens mudaram, eu fiquei confundindo essa menina aqui com quem? Parece aqui que nem mudou, né? Coitada, a Elsa é excluída do rolê. O marido dela morreu, ela tá traindo o marido, gente. Esse jogo é uma vizinhança fofoqueira, sabe? Aqui é o point que a gente sabe todas as fofocas. Então, vocês querem saber fofoca de pessoas que não existem? Pra vocês, né, assim, encherem o limite de fofocas e não ficarem falando mal dos outros. Joga esse jogo, meu. Joga esse jogo e você vai fofocar, assim, o dia inteiro. Então, a Meredith mudou o visual. Ela ficou, assim, né, roxo com vermelho, sei lá. Eu não gostei muito do look, mas a Margaret também mudou e eu achei que ela era outra pessoa. Mas tudo bem, né? Tem umas pessoas aqui que não mudaram muito, então, tanto faz. E, assim, gente, tipo, o ex-marido dessa tá ficando com... O ex-marido dessa tá ficando com essa, eu acho. Sim, tá ficando com essa. Então, é um rolo, galera, que, olha... Ó, vamos ver que essa é a única tarefa que eu tenho ativa aqui. Mary concordou no compartilhado que ela descobriu no caso da Vaca da Árvore. Gente, de fato, eu não li as coisas desse jogo. Me desculpem. Tem gente que fala, assim, se você não ler, você não vai conseguir jogar direito e vai perder tudo. É verdade, tá? É verdade, eu tô fazendo errado. Eu vou jogar só gravando agora, porque daí eu leio na frente de vocês. Assim que você trouxer pra ela um pouco de chá com galanga, leite e caramelo. Galanga, a gente ganhou aqui, só que eu não tenho espaço aqui. Olha, tem bastante diamante, mas o espaço é... Não. Vamos ver aqui, então, o que as pessoas querem e vamos fazer. Essa coisa é muito pequena nesse jogo. Meu Deus do céu, eu não consigo clicar nas coisas direito. E se ele aproximasse assim, seria divino, mas não. Ai, eu sempre faço isso. Eu cliquei duas vezes no negócio e mudei o pedido dele. Ai. Gente, acabei de descobrir que tem muita coisa aqui. Eu não vou conseguir esgotar tudo isso agora. O vídeo vai ficar extenso. Então, assim, eu vou esgotar isso ao longo da semana. E daí, quando ela estiver pronta pra falar o negócio dela, quando tiver a galanga, tudo certo ali, tudo esquematizado. Eu gravo de novo e eu posto pra vocês. Por favor, não esquece de comentar aqui embaixo qual estilo você quer que eu decore meu café. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal e de deixar aqui seu comentário, por favor. Tchau.